Tem 14 processos 48.500, 5.36, 2.013, 4.3. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Acre, em face do alto de infração 1.021 de 2013, lavrado pela SFE, em fiscalização dos índices de qualidade do teleatendimento, INS, IAB e ICO, para o ano de 2011, em relação aos padrões de qualidade estabelecidos nas resoluções normativas 363 de 2009 e 414 de 2010. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Mediante o alto de infração nº 1.021, lavrado em 7 de agosto de 2013, a SFE aplicou a Eletroacri multa de R$ 283.440,31. As penalidades relacionam-se com procedimentos e com os índices de qualidade do teleatendimento, o INS, o IAB e o ICO, são os três índices de teleatendimento, no ano de 2011, conforme disciplinado na resolução normativa 363 de 2009 e 414 de 2010. Foram apresentadas pela fiscalização as seguintes não conformidades de determinação, conforme tabela 1. Então, não conformidade 1, descumprimento dos limites dos indicadores. E a N2, não envio das informações da quantidade de chamadas ocupadas e dos valores apurados do ICO. Não envio a ANEL. E, por fim, o descumprimento da determinação de envio da quantidade de ICOs de 2011 no prazo de regularização estipulada. Inconformada, a Eletroacri protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, requerendo a sua anulação, e alegou o seguinte, a forma de cálculo das penalidades não foi explícita o suficiente, a base de cálculo da multa não utilizou 12 meses anteriores à atuação, entre outros erros de dosimetria, que a tipificação utilizada não corresponderia às falhas de teleatendimento, que a concessionária participou de licitação centralizada para a contratação de uma central de teleatendimento, ajustada para os requisitos regulatórios, que os piores índices ocorreram durante o período de inverno amazônico, num contexto de crescimento de unidades consumidoras universalizadas, o que deveria ser tolerado pela agência, que a necessidade de alívio de carga regional agravou a situação, que o fluxo de ligações para a central de teleatendimento aumentou significativamente, que a conversão da multa em advertência seria impositiva, ou ao menos a sua redução, e que o envio de informações sobre o índice ICO dependia da operadora de telefonia, e, por fim, que a aplicação de mais de uma penalidade seria redundante. A SFA, em juízo de reconsideração, decidiu manter na íntegra o alto de infração e o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de alto de infração aplicado. da empresa, o enquadramento, ao ver da procuradoria adequado, e examinado também pela SFE, que não reconsiderou a decisão e entendeu adequado o enquadramento, a procuradoria, portanto, opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Essa relatoria conhece do recurso, e se que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63 de 2004, trata-se do exame do recurso interposto pela Eletroacre, em que se questionam as infrações relacionadas ao índice de qualidade de teleatendimento e ao seu procedimento. Quanto ao enquadramento, esse colegiado já registrou que, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia não são identificadas pela distribuidora por meio do serviço de teleatendimento, caracterizando, assim, a sua relação direta com a qualidade do serviço de distribuição como um todo. E, portanto, essa atividade de teleatendimento dos usuários encontra-se compreendida no serviço público de distribuição de energia elétrica. Constata-se, portanto, que a CFE manteve a coerência com os objetivos da Resolução Normativa 414-2010 ao tipificar N1 no inciso 1 do artigo 6º da 6ª. E, além disso, senhores diretores, não se pode pleitear a isenção da penalidade por suposta culpa de terceiros, nem pela natureza empresarial da recorrente, que é uma sociedade de economia mista submetida ao procedimento legislatório, ou seja, 8666. Nesse ponto, o ANEL também já consolidou o entendimento de que essa característica societária não lhe confere privilégios ou sobre o tratamento conferido a outros agentes, ou condição especial de tratamento na prestação e gestão de serviço público de distribuição de energia elétrica. Isso aqui já está amplamente pacificado e não é possível que as empresas ainda insistem nesse tipo de argumento. Em sua defesa, as razões recursais não trazem comprovação objetiva ou configuração de situação que pudesse excluir a culpativa e culpabilidade da recorrente. Assim, ela apenas alega que enfrentou dificuldades gerenciais sem amparo regulatório para afastar a inadequação dos procedimentos pertinentes ao teleatendimento. A relatada dificuldade estrutural para responder ao fluxo de ligações é risco do negócio e não se pode acatar a alegação genérica de contratempos causados pelo inverno amazônico nem de necessidade de alívio de carga. É justamente devido ao inverno amazônico que se exige um atendimento eficiente. Sobre a alegada duplicidade na autuação, a tese de defesa também não prospera. Além de se apurar em propriedades na qualidade do teleatendimento em si, a autuada não foi diligente no atendimento da obrigação acessória de controle e prestação de informações. Ademais, não há igualmente justificativa legítima para o descumprimento da determinação da ANEL, que visou regularizar a situação em prazo razoável o suficiente. Ressalte-se que a dosimetria seguiu critérios objetivos e isonômicos e que se utilizaram os balancetes mais recentes entregues à ANEL. Assim, utilizou-se o faturamento anual disponível, que não corresponde exatamente aos 12 meses anteriores à autuação, mas que são bem próximos. Isso não macula a aplicação da penalidade. E a recorrente requeriu a conversão da multa em advertência, entende-se que tal pedido não deve ser acatado. Haja vista que o teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária, a razão pela qual a irregularidade em tela não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0005.36.2013, dígito 43, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras e Distribuição Acre, Eletroac, no mérito negal e provimento, para manter a multa imposta pelo auto de infração nº 1.021 da SFE, que totaliza R$ 283.440,31, a ser recolhido conforme legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras e no método negal e provimento, no sentido de manter a multa aplicada pelo AI-1021 da SFE, no valor de R$ 283.440. Próximo item.